Música No programa de hoje temos a presença de Sheila Madri Saad, sócia da RIC Associados. Sheila, obrigado pela presença, queria que você se apresentasse, depois a gente conversar um pouquinho sobre a RIC e treinamentos e programas de qualificação. Eu que agradeço a oportunidade, eu sou a Sheila Madri Saad, sócia da RIC Associados, responsável pelos programas de treinamento e por algumas questões de consultoria voltadas principalmente para a gestão de pessoas, processos e indicadores. Vamos lá, eu queria que você falasse um pouquinho primeiro sobre a RIC e depois a sequência eu queria que você falasse sobre um dos programas que você mais desenvolve, que você desenvolveu para as empresas chamado Programa de Qualificação de Sucessões. A RIC Associados é uma empresa que está no mercado há 32 anos, esse ano nós fazemos 33 anos de atuação, desenvolvemos basicamente programas de consultoria e programas de qualificação, a consultoria em governança corporativa e gestão para garantir que as gerações futuras possam entrar no negócio com uma estrutura sólida e bem desenvolvida em termos de indicadores, processos, gestão de pessoas e governança corporativa, acordo de sócios, estatuto de conselho e código de conduta. E a parte de treinamento, nós desenvolvemos treinamentos para gestão e para qualificação de sucessores, esse que é o nosso queridinho. É isso, mas vamos lá, eu queria falar primeiro um pouquinho sobre processos. Quando a gente fala da sucessão, você está pegando um, eu vou chamar de jovem que saiu da universidade, é parado, pode ser das melhores universidades, mas todos eles estão acostumados com norma, manual e procedimento. E você tem o dono, você encontra com ele, conversa com ele e está tudo na cabeça dele. Como é que é feito esse processo pensado na perenidade do negócio? Na verdade, a parte de processos, ela se inicia com o levantamento das rotinas organizacionais. Então, é feito o mapeamento de todas as rotinas organizacionais. Às vezes, essas rotinas, elas são desenvolvidas, logicamente, com sucesso, porque senão as empresas não estariam no estágio em que estão, não teriam anos, décadas de vida, mas elas podem ser melhoradas. Então, o que nós fazemos é, com a empresa, identificamos melhorias nesses processos para que nós possamos ter indicadores. Esses indicadores são números para poder fazer a gestão do negócio. O dono, o fundador, a fundadora do negócio, eles têm os números também muito na cabeça. Então, a gente precisa habilitar o sucessor para que ele possa discutir números e fazer a estratégia baseado nesses números. Então, quando a gente tira, digamos assim, a expertise dos fundadores, fundadoras do negócio e transferimos isso para a qualificação do sucessor, ele vai ter que passar por um modelo de racionalização de processo, ou seja, de melhoria. Isso, inclusive, com a participação do sucessor, porque eu acho que é isso que você falou. Ele vem qualificado. A gente precisa só transformar isso no modelo daquela empresa, na característica e na cultura daquela empresa, para que isso possa ser levado depois. E aí você falou que tem que ser qualificado. Qual o processo antes, por exemplo? Como é que eu sei que esse sucessor está preparado? Existe um processo? Como é que é feito? Como é que eu chego a dizer que esse sucessor está preparado? Sabemos que nem todos estão preparados e nem todos querem o negócio. Mas como é que eu faço isso para saber dizer que esse está preparado? Vamos começar do começo. Na verdade, nós da Rica entendemos sempre que a melhor sucessão é aquela feita com membros da família. Pode ser que eu não tenha dentro da minha empresa alguém com vontade, com aptidão para tocar o negócio. Mas a melhor é a feita dentro da família. Por quê? Porque o grande diferencial da empresa familiar é a cultura dela. E essa cultura está respaldada em valores que foram colocados lá no início do empreendimento. Então, esses valores são valores dos fundadores, fundadoras dos negócios, e que são levados de geração em geração e começam a ser levados dentro de casa. Então, essa sucessão familiar, ela vem com um aspecto extremamente importante, que é esse jeitão do negócio, esse perfil de comportamento muito afinado aos valores da empresa. A partir daí, nós temos que pensar que os sucessores, eles têm que ter qualificação como em qualquer outra empresa. Quer dizer, ele tem que estar qualificado formalmente dentro de uma instituição de ensino e ele tem que estar qualificado na experiência. Na experiência significa que quanto antes ele entrar na empresa, melhor. A gente tem clientes que os filhos estão na empresa desde muito cedo. Então, essa vivência faz com que ele entenda também o jeitão do processo organizacional. Pode ser melhorado? Logicamente. Mas ele conhece o jeito de atuar. E as pessoas, e eu acho que isso é fundamental, os colaboradores da empresa começam a conviver com esse sucessor, essa sucessora, que às vezes eles viram de calça curta, correndo na empresa e crescendo dentro da empresa. Então, eu preciso, nesse processo sucessório, ter a confiança daqueles com quem eu vou trabalhar. Então, esse é um processo que vai partir desde o início, na maturidade desse sucessor, dessa sucessora, ao longo do tempo. Vamos lá. Eu acho que a importância, não sei se eu entendi, vou fazer a pergunta. Primeiro, a importância do fundador estar presente. É fundamental. Ele é o mentor do processo. Segundo, sucessão não é tirar o dono da empresa. Definitivamente, não. Terceiro, transferir esse carisma. Como é que você imagina isso? Porque eu acho que uma das coisas mais difíceis é essa transferência. O choque de cultura entre pai e filho. Como é que você enxerga isso, nesse processo, inclusive de qualificação do sucessor que você desenvolveu, a metodologia que você desenvolveu. Como é que você enxerga isso? Como é que a gente faz? Na verdade, o processo de qualificação do sucessor não significa que ele é um clone do fundador ou da fundadora. Não existe. O meu jeito de ser é diferente do jeito de ser do meu filho, do meu sobrinho, de quem quer que seja que vai me suceder. Mas a gente precisa fazer com que essa pessoa tenha condição de dar continuidade nos negócios sem interrupção ou com pequenos intervalos para chegar no jeitão dele. Então, aquilo que você falou, o fundador, ele é o mentor. Ele vai acompanhar esse sucessor, essa sucessora ao longo do tempo. Tirá-lo da empresa, eu acho que ele nem se habilita a sair da empresa. Eu mataria. É, dificilmente ele se habilita a sair da empresa. Então, eu acho que o processo de sucessão, ele é basicamente um estreitamento entre gerações. Ou seja, os sucessores, eles são muito bem qualificados normalmente, mas eles têm que ter a humildade de entender que a história faz diferença na condução dos negócios. E que a credibilidade vem com quem fundou o negócio. E os sucedidos, que são aqueles que desenvolveram o empreendimento ou gerações que já estão maduras na gestão, tem que ter a humildade de entender que tudo pode ser melhor e tudo pode ser feito de um jeito que, às vezes, eles nem pensaram que poderia. Então, a gente pode trazer inovação, na verdade, é fundamental trazer inovação, é fundamental trazer um outro olhar na gestão e isso passa por esse chegar mais perto de uma geração para outra. Vamos sair um pouquinho da consultoria e falar sobre treinamento. Como é que nós preparamos esse sucessor e também o fundador para esse processo, para que não haja um choque muito grande? Com relação a treinamento, nós desenvolvemos o PQS, que é o Programa de Qualificação de Sucessores, realizado para vários segmentos. E aí nós temos grupos de sucessores que são reunidos, eu acho que mesmo que a gente tenha vários segmentos numa mesma sala, o que liga esses sucessores é o fato de estarem numa empresa familiar, sendo qualificados para levar esse legado para o futuro. Então, diante desses desafios, nós fazemos um processo de qualificação que permeia tanto o que é a empresa familiar e a governança corporativa, passando por questões como direito societário, direito tributário, que tem um grande impacto nas empresas familiares, até questões específicas de gestão para poder entender quais são as novidades do mercado. E a gente sempre traz professores, instrutores que são atuantes como profissionais de mercado. Então, a gente traz a prática para dentro do programa, para que esse sucessor possa voltar, possa digerir isso e voltar para a empresa, colocando também em prática nas características do negócio da família. Eu queria perguntar como é que o fundador enxerga esse processo. Porque a gente sabe que sempre eles têm um pouco de receio de falar de sucessão. Ainda mais em treinamento, acho que vão ficar no lugar deles. Como é que eles enxergam, você que tem o contato com eles, nesse projeto de treinamento, como é que eles enxergam esse treinamento e depois do treinamento, o que eles conseguem visualizar? Entendendo um pouquinho qual é o grande desafio deles, o desafio não é técnico. O desafio é colocá-los, os sucessores, dentro do contexto cultural da empresa familiar. Empresa familiar dificilmente tem glamour. Ela é uma empresa que foi fundada e foi desenvolvida com todo mundo fazendo tudo. é barriga atrás do balcão muitas vezes, fundadores, fundadoras, fazendo desde a limpeza do negócio até a gestão e direção do empreendimento. Então, no final das contas, os sucessores têm que entender que eles trabalham para a empresa, não a empresa trabalha para eles. E os fundadores esperam que eles ampliem essa consciência. Então, toda vez que a gente começa um programa de qualificação de sucessores, nós começamos falando sobre a empresa familiar. O que é essa empresa familiar? Qual é o grande diferencial dela? Que é o nome, muitas vezes, e em grande parte o nome da família vinculada ao negócio e que traz uma grande credibilidade. Então, os fundadores, as fundadoras dos negócios, eles querem, na verdade, que esse sucessor venha com técnica, obviamente, é isso que a gente passa dentro do programa, mas ele espera que venha com a consciência do negócio de família. E isso a gente começa o programa ambientando esse sucessor, tanto em governança corporativa, nos aspectos da empresa familiar, no planejamento sucessório e no direito societário. Muito bem. E depois, passado, você já desenvolveu esse projeto, a empresa desenvolveu esse projeto há alguns anos. Qual é o retorno que você teve desses donos de empresas em relação aos seus filhos que fizeram o negócio? Eu acho que existe uma consciência. É muito comum nós observarmos nesse programa os filhos dizendo eu levo um monte de ideia, meus pais, meu pai, minha mãe, meu tio, nunca acatam, dizem que a gente sempre funcionou assim, assim que vai funcionar, não precisa de inovação, vamos deixar isso pra lá. E o que eles aprendem é, em primeiro lugar, entender o tamanho da responsabilidade deles em levar esse legado. Então, muitas vezes, eles vão ter que prestar contas para pessoas que não estão no negócio. Isso é uma questão importante. Segunda questão fundamental. Eles precisam entender que a harmonia entre a família é o melhor dos mundos. porque, se não, quando existe conflito, primeiro, a empresa perde valor, segundo, a estrutura de gestão fica comprometida, então, fornecedores, clientes, colaboradores, todo mundo percebe uma instabilidade no negócio, isso perde credibilidade no mercado. Então, a empresa familiar é a vida, né? Exatamente. Então, essas questões são importantes para ele perceber que ele vai ter que prestar contas e vai ter que primar pela harmonia familiar. E terceiro ponto é que ele vai ter que conversar com o fundador, fundadora, ou quem quer que esteja na gestão, com dado. Assim, não adianta eu levar ideia se eu não levar dado para poder respaldar essa ideia. E muitas vezes a gente diz que é melhor começar com pequenos pilotos do que chegar com uma ideia monumental que vai ser cancelada de imediato. Então, é importante trazer para dentro da empresa familiar um processo de evolução contínua, mas uma evolução que respeite o negócio e respeite a dinâmica de quem está na gestão. E respeitar a dinâmica de quem criou o negócio. Exatamente. Sheila, nós estamos chegando ao final do nosso programa, eu queria que você deixasse suas considerações finais para a gente poder encerrar, porque é só que o nosso tempo está acabando. Bom, nós somos apaixonados, a Rica, nós da Rica, somos apaixonados pela empresa familiar, somos apaixonados pela possibilidade de fazer com que os negócios sejam perenes. Esse é o nosso legado, é o nosso propósito, a perpetuação do negócio de família. E, para aqueles que tiverem alguma dúvida sobre o que fazemos, passe lá na nossa rede social, nas nossas redes sociais, tem um monte de informações lá sobre os nossos projetos, os nossos serviços, e no nosso site, que aí tem um mundo lá de informações para que vocês conheçam um pouquinho melhor a Rica Associados. Muito obrigada. Sheila, muito obrigado pela sua participação, espero que você volte novamente. Se você quer ver este e outros programas, siga-nos nas nossas redes sociais. Até lá.